Sendo o racismo uma violência que perpassa corpos negros, logo o meu corpo, a minha estética? Então por que não falar sobre isso? Como não dialogar a autoestima em um país que insiste em violentar a minha existência? Eu me chamo Inês Cassoma, conhecida artisticamente como Dona Cassoma, tenho 21 anos de idade, sou moradora da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, filha de refugiados angolanos, comunidade Zumbi dos Palmares ou Morrebra City por íntimas. Meus pais vieram de Angola para o Brasil, fugindo de uma guerra civil. Primeiro vieram morar em São Paulo, depois de um curto prazo ali vieram para o estado do Rio de Janeiro. Aqui criaram sua família e os meus 11 irmãos. Meu pai sempre trabalhou de maneira independente, foi camelô, viajou a alguns países, até que por conta de uma política pública da época, que incentivava imigrantes a ingressarem nas universidades públicas, ele consegue se formar em sociologia e após o graduado. Atualmente ele tem dois livros escritos de maneira independente. E minha mãe, minha maior referência, sempre foi transista profissional, autônoma, empreendedora raiz, né, que a gente fala. E junto com meu pai, eles construíram, criaram um salão de beleza, com o objetivo de oferecer penteados afros. Isso há 15, 20, 30 anos atrás. Onde não existia esse diálogo sobre referência negra, influências, blogueira. E minha mãe, como uma ótima transista e como uma ótima mãe, me mandava para a escola toda trabalhada, né, toda trabalhada nesse penteado. Fazia vários penteados afros para cada dia da semana. Mas tinha um penteado especificamente que ela fazia em mim, que se chama coquinho. Ou bantuc nuts, como alguns conhecem. E minha mãe, por muito tempo, acreditou que eu odiava esse penteado. Sim, ela acreditou que eu odiava um penteado de grande referência, de grande representação, que significava potência, que significa potência. Mas o que ela não sabe é que... Não é que eu não gostava do penteado, mas eu não gostava da maneira como me tratava diante daquele penteado. Eu lembro que, muitas vezes, quando eu ia com esse penteado, principalmente para o colégio, para a escola, né, já pequena, seis, sete anos de idade, eu cheguei a ser jogada na lixeira da escola diversas vezes. Exatamente. Eu cheguei a ser jogada na lixeira da escola, porque eu estava com penteado, diferente dos demais alunos. Eu lembro muito bem disso, porque dentro da minha casa sempre existiu debate sobre o racismo, sobre a desigualdade, sobre a violência que é o racismo. Só que eu não sabia, o que eu não sabia, é que da porta para fora, socialmente, as pessoas me tratariam daquela forma porque minha pele era escura, porque o meu cabelo era crespo, porque meus traços eram negroides, porque o meu sorriso é largo. Eu lembro também que, tentando me encaixar nesse padrão do que é bonito, do que seria ser bonito, socialmente, na época, que é ser uma mulher branca, de traços finos, cabelo liso, boca fina, nariz fino. Eu lembro que eu pegava o pregador escondido da minha mãe, algumas pequenas vezes eu cometi esse erro. Acreditando que seria mais aceito, ficaria mais bonito, preguei o pregador escondido da minha mãe e ia correndo direto ao banheiro, me entrancava, me olhava de frente para o espelho, pegava aquele pregador e colocava no meu nariz. Com o objetivo e acreditando que me viria mais bonita, já que diziam que uma mulher com o rosto que eu tinha, nunca teria um namorado, não seria bonita, não seria aceita, não casaria, porque mulher para casar, essa é mulher branca, de traços finos. Eu lembro também que, em algumas vezes, chegando na próxima sala de aula, eu, antes de entrar em sala, eu forçava as minhas expressões faciais, eu forçava as minhas expressões faciais, com o objetivo que as pessoas não percebessem, quão grande era o meu sorriso, era a minha boca, quão largo era o meu nariz. Para disfarçar a minha identidade, meus traços negróides, eu forçava expressões faciais. Agora vocês estão vendo eu sorrindo aqui, né, assim, com sorriso largo, desse, mas na época era assim. Como é que eu pude acreditar que isso seria mais bonito do que esse sorriso aqui? Impossível, né? Mas isso aconteceu. Dentro de casa, dentro de casa não. Como na correria, minha mãe sendo dona de salão, eu vivi muito tempo, vendo minha mãe cuidar de outros corpos. Corpos como o meu, corpos de mulheres, da autoestima de outras mulheres, de outros homens, que iam até ela na confiança, confiando nela, confiando que ela iria levar, a autoestima deles, de alguma maneira. Eu cresci vendo eu cuidar de outros corpos, eu cresci vendo meu pai debater a violência que era o racismo. Mesmo com todas essas referências me cercando, isso não me impediu de eu me auto-violentar, para me encaixar em um padrão. Na produção, para esse talk aqui, um dos produtores percebeu que eu estava com dificuldade na hora de escrever o roteiro. Aí eu falei, realmente, eu tenho uma dificuldade, eu desenvolvi uma dificuldade, que a escrita, escrever para mim se tornou uma dificuldade. Porque quando eu estava no ensino médio, eu lembro que o professor de sociologia passou um trabalho final. E era para escrever uma redação crítica de um filme produzido na década de 60, 70, todo em preto e branco, ao qual não havia fala no filme, ele era todo cheio de expressões. Então, imagina o quão difícil era um texto de um filme produzido na década de 60, 70, em preto e branco, com o qual não tem fala. É. Eu cheguei em casa, escrevi a redação no mesmo dia. No mesmo dia eu escrevi a redação. No dia seguinte eu fui à escola. Meus colegas de turma estavam com dificuldade, ninguém sabia o que fazer, era um trabalho final. E aí eu falei, não, eu ajudo. Na época eu escrevi a redação de quatro a seis alunos. No dia da entrega do trabalho, todos os alunos a qual eu escrevi a redação foram os únicos alunos que levaram nota 10, nota máxima. E na hora que eu fui pegar a minha redação com o professor, ele me questionou assim, quem foi que escreveu essa redação para você? Quem foi que escreveu essa redação? Você só pode ter copiado de algum lugar. Eu falei, professor, eu não copiei, eu escrevi a redação. Ele, você deu para o seu pai escrever? Meu pai é sociólogo, né? Matéria de sociologia. Aí eu falei, não, professor, fui eu que escrevi. Ele não acreditando, falou que era impossível eu ter escrito, pois estava em um nível acadêmico muito grande e que eu não poderia ter escrito aquele texto. Mal saber ele, professor, fui eu que escrevi. Chegando no terceiro ano do ensino médio, uma professora chamada Tereza Cristina, historiadora, passa um trabalho final de conclusão do ensino médio com incentivo para incentivar o empreendedorismo, as nossas profissões futuras, ela traz como desafio desenvolvermos ou uma profissão desejada ou algum empreendimento. E através, com a influência dessa professora da cena cultural da Baixada Fluminense e através do meu olhar, né, eu tive a percepção da ausência de profissionais aptos a trabalharem com a pele negra, com a autoestima de pessoas pretas. Eu desenvolvi, resolvi seguir a carreira de maquiadora profissional e atualmente eu desenvolvo elevar a autoestima das pessoas através da maquiagem, utilizando a maquiagem como uma ferramenta de um ato político e elevação da autoestima de outras pessoas. A menina que foi eleita mais feia da turma diversas vezes, hoje cuida e é responsável por levar a autoestima de diversas influências de blogueiros artistas atualmente na Rio de Janeiro. Grada Quilomba tem uma frase que é perfeita, que ela fala assim, nós precisamos descolonizar as nossas mentes. e pensando nisso que eu troquei esse pregador por esse pincel aqui. Obrigada.